A Feira do Livro de Santa Maria está em sua 45ª edição e acontece entre os dias 28 de abril e 13 de maio. Além de cerca de 40 expositores, a feira também conta com palestras, lançamentos e agenda cultural. E quem também está presente na 45ª Feira do Livro é a livraria e a editora da UFSM, que contam com a sessão coletiva, com o lançamento de e-books e também livros impressos das mais diferentes áreas do conhecimento. Um dos lançamentos da editora UFSM é o livro impresso Farmacologia Aplicada à Aquicultura. Uma obra básica na nossa área de aquicultura, porque não tem nenhum livro nem parecido em português e em inglês, tem alguma coisa mais ou menos parecida, mas antiga. Então é muito importante para o pessoal que trabalha nessa linha, ninguém tem base, os medicamentos a serem usados para tratar animais que são cultivados, animais atuáticos. Então o produtor não tem onde buscar informação, então toda essa informação está no nosso livro. Junto com o lançamento dos seis livros impressos e três e-books, a sessão coletiva contou com uma sessão de autógrafos, possibilitando a interação entre o público e os autores. Hoje não pude deixar de vir porque duas professoras minhas, que eu admiro muito das letras, estão lançando, estão fazendo lançamentos. O e-book da Amanda, o linguístico do nosso tempo, que foi minha professora na matéria de mestrado e no curso também. E a Silvia, o abato, com o livro de Santa Maria, junto com o Walter, que eu também admiro demais, já tem outro livro dele. Então hoje realmente eu me senti na obrigação de vir, mas a feira está muito bonita em geral. A editora e a livraria ficam no estande da UFSM e trazem para a feira do livro o conhecimento científico, histórico e tecnológico. Sim, tem o público fiel que vem sempre, que tenta comprar pelo menos um livro. Então tem uma boa circulação de gente, o pessoal está chegando, está olhando e está vendo o que cabe no seu bolso. A editora, desde 2014, vem passando por profundas e significativas mudanças, tais como a implantação de um planejamento estratégico, consistente, com definição de objetivos, metas, visão, definindo com acuidades o que a editora almeja ser para o futuro. Dentre as mudanças que foram implementadas, um ponto de destaque foi a implantação dos e-books. A editora, até 2014, não tinha nenhum livro publicado nesse formato. Esse ano nós vamos chegar a aproximadamente 55 livros publicados neste período. Mesmo com a crise econômica que afeta toda a universidade, todo o país, a editora conseguiu manter as suas publicações em dia com a qualidade, com a acuidade necessária.